Plantadas na virada do século XIX para o XX na Praça 22 de agosto, as palmeiras imperiais tornaram-se patrimônio histórico de Linhares. Durante a reforma da praça, elas foram nomeadas. Uma, homenageia Jair Pinheiro Machado e a outra, Percy de Carvalho, ex-combatentes de guerra. Só que as suas exuberâncias podem estar com os dias contados. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros condenaram as palmeiras por elas correrem o risco de cair a qualquer momento e causaram um acidente grave, já que o local é frequentado por moradores do entorno, por esportistas e visitantes, por se tratar de um dos cartões postais da cidade. Dona Edith, que trabalha próximo ao local, disse que tem receio de acontecer uma tragédia se as palmeiras virem abaixo. Receio que ela possa cair por cima do prédio ou em cima de algumas pessoas que estão caminhando e até cair em cima da fiação e atingir até alguma pessoa. Eu acharia que mesmo que ela é um patrimônio histórico, os moradores e as pessoas que caminham deveriam aconselhar a mandar cortar, porque está em muito risco. Ela está muito tocada com cupim e está muito perigosa. Para ter uma ideia, as palmeiras imperiais encontram-se assim, com os troncos ocos e cheios de cupim. E para tentar reverter a situação, uma massa de cimento foi utilizada para tampar os buracos. Método inadequado que só fez acelerar o processo de condenação das palmeiras. Isso porque, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, houve um apodrecimento dos troncos devido ao acúmulo de água por conta do uso do cimento em anos anteriores. O que levou o órgão, juntamente com o Corpo de Bombeiros, a concluir, através de laudo, que as palmeiras podem cair. Em nota, a Prefeitura informou que, por se tratar de um patrimônio histórico, o governo municipal solicitou um parecer complementar sobre a condenação ou não das palmeiras, também para o Itaf. E pediu para uma Universidade Federal de Minas Gerais um posicionamento sobre a existência de alguma técnica que possa reparar o problema, já que as palmeiras, diferentemente das demais árvores, não possuem capacidade de regeneração de tronco. E ainda informou que, se nada puder ser feito para salvar as plantas centenárias, elas serão cortadas e uma nova muda da mesma espécie será plantada no local. Sobre a previsão das tomadas de decisões, a Prefeitura não comentou sobre prazos.